Teresina, Piauí Por volta do século XVII, o lugar começou seu povoamento com um grupo de bandeirantes com a criação de gato. De certa forma, Teresina acabou virando capital da província também por ter rios bons para navegação, como o Parnaíba. O nome da cidade foi uma homenagem à Imperatriz Tereza Cristina Maria de Bourbon, que teria sido quem mediou junto ao Imperador Dom Pedro II para que a capital viesse a ser Teresina. Foi elevada à categoria de Vila em 1832 e elevada à categoria de Capital e Cidade em 1852. Cidades do Brasil, fique atento e se inscreva.